Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima A dança da liga, a dança da liga A dança é essa, a dança é o bom E tem a novidade, e até o barco de filhão E voa, na porta, se fizer, se espalha a dança Pode dançar, dançar, mas se você quiser Pode dançar, mas a dança, dança Pode dançar, mas a dança, dança Pode dançar, mas a dança é o bom E tem a novidade, e até o barco de filhão E tem a novidade, e até o barco de filhão Faz caína, faz caína, dance Always caína